Mas ó gente, essa semana aconteceu a inauguração do Você é Sul, o mais novo atacadista food service de açaí de Aracaju. E a gente foi lá conferir, pra mostrar pra você tudo que rolou nesta grande festa. O Você em Dia esteve na festa de inauguração do atacadista food service Você é Sul. A novidade faz parte do planejamento de expansão do Grupo Açú, conhecido pelo famoso açaí. O grupo dá um novo passo no mercado. A ideia é ampliar os serviços e oferecer mais comodidade e conforto aos clientes, que terão, em um único espaço, açaí em modernas embalagens, de vários tamanhos e sabores. Na presença de convidados, amigos e familiares, o presidente fundador do Grupo Açú, Fernando Aluísio Fontes, apresentou a todos o empreendimento e seu diferencial, resultado de uma trajetória de sonhos e força de trabalho. É um motivo de muita alegria pra gente estar aqui hoje. É uma continuidade de um sonho que eu quero que vocês estejam inseridos nele. E olha só, estou aqui ao lado desse super empresário. Na verdade, é um grande empreendedor. Tem uma visão, a gente já conversou sobre esse assunto no programa Você em Dia. E hoje, eu vim aqui pra mostrar a grande festa de lançamento do Você Assum. Um empreendimento como esse, que gera emprego, renda. Isso é muito legal, não é? Sim, é muito legal, eu estou muito feliz. Queria também agradecer a todos que estão aqui presentes pra estar prestigiando, como eu disse, esse momento tão especial pra gente. Nosso grupo, ele é humanizado. A gente tem uma pegada próxima do cliente, a gente abraça o cliente, a gente está junto com o cliente, sentindo a necessidade dele. E aqui, não só o açaí vai ser vendido, né? Aqui, a história aqui foi pra suprir, inicialmente, aos lojistas, né? Aos empresários do ramo de açaí, que também vai se estender pra toda a linha food service, né? Atender donos de lanchonetes, restaurantes, com todo um mix variado de produto. Hoje, a gente tem donos de pizzaria que vendem açaí, a gente tem donos de restaurantes que vendem açaí, tem donos de lojas de açaí que estão vendendo pizza agora. É muito interessante. Fernando, parabéns e sucesso aí nessa nova jornada. Obrigado, Jaque. Obrigado a vocês, obrigado pela presença de todos, obrigado a vocês que estão assistindo, por abraçar tão fortemente nossa marca. Como ministro do teu evangelho, nós viemos em nome do Senhor Jesus, pedir a tua bênção sobre o processo, pois nós fazemos esse pedido, que desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A partir de agora, escreve mais um capítulo da sua história. Por favor. Está oficialmente, você é a sua gente! Com uma estrutura que proporciona praticidade e tranquilidade, a Você Assu dispõe de variedade e qualidade em produtos das melhores marcas em atacado e varejo. Olha só, quem não poderia faltar nesse evento bem especial, está aqui ao meu lado, o Jean, o rei da pisadinha, não é isso, Jean? É isso aí, Jaqueline, estamos aí, fazendo aí, esse sonho se tornar realidade, né? Foi com muita expectativa, com muita luta, mas está aí, graças a Deus, conseguimos aí o nosso objetivo. Sucesso aí, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, brigadão. Sucesso para nós. Olha só agora, gente, eu vou conversar com uma estrela maravilhosa. Quer saber quem, né? Calma aí. O vencedor da segunda temporada da Batalha dos Confeiteiros Brasil é... Yara! E olha ela, nossa estrela, Yara Siriguela, minha gente. Ela não poderia faltar num evento como esse, tem tudo a ver com ela. Inclusive, ela vai ministrar uma aula e vai falar detalhes para você, não é, Yara? Vai ser super legal a minha aula aqui, vou ensinar a fazer algumas coisas com açaí, vou ensinar coisas com pasta americana também, muito massa. Você viu aqui, tem tudo de confeitaria. Tudo de confeitaria, a loja está super completa, além de ter tudo para açaí, está bem maneiro mesmo. Você gosta muito de açaí? Eu sou a louca do açaí, já que eu tomo tanto açaí. E o zero açúcar é delicioso. É delicioso. É muito bom mesmo. Olha aí, é sucesso! Parabéns para todos vocês, Fernando, a esposa maravilhosa, todos vocês que fazem aí esse grupo que nos recebeu com tanto carinho e recebeu todos que lá estiveram, viu? E lembrando que a Yara, que deu entrevista na Batalha dos Confeiteiros, vai estar às 4h30 hoje fazendo uma aula para você. Vai lá participar, aproveita, viu?